E aí pessoal, meu nome é Victor, professor de Concept Art aqui da Escola Evolution e a gente vai começar mais um quadro Minha Ajuda. Então primeiro a gente vai responder uma pergunta do Space Ghost do YouTube. Ele pergunta como que a gente começa uma composição, se o correto é começar com linha, com forma, com cor direto. Então assim, não existe uma forma correta de começar uma composição. Você vai achar artistas que preferem começar com linha, artistas que preferem começar em preto e branco e depois passar para cor ou gente que faz direto na cor. Isso vai depender muito da forma que você está trabalhando, às vezes você está trabalhando com uma referência ou às vezes você vai criar a sua própria estrutura, então talvez seja melhor começar com linha. Eu mesmo tenho várias formas, se vocês olharem no portfólio, eu tenho alguns processos de pintura e às vezes eu tenho uns que começam com cor, uns que eu começo em preto e branco e passo para cor e uns que eu começo só com a linha. Então varia bastante o processo, não existe exatamente um jeito certo de começar. Vai muito da necessidade do projeto que você tem, então eu acho legal sempre experimentar com cada um desses métodos para você mesmo ir pegando assim, quando você acha que seria legal começar com linha, quando você acha que seria legal começar com forma. Se você olhar vídeos de vários artistas, aí vocês vão ver que varia muito esse tipo de processo. Inclusive, a gente tem um vídeo no próprio YouTube aqui da escola, onde eu mostro, gerando ideias, o nome da sequência de vídeos que eu tenho, onde eu mostro várias formas de começar um thumbnail. Então eu mostro mais ou menos como eu começo direto com cor, como eu começo com linha, como eu começo com forma e talvez seja uma coisa interessante aí que já tire bastante dúvida de vocês. Valeu, tchau, tchau. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Gustavo e eu vou responder a pergunta da Shuri Ovely. Assim, ela pergunta o quê? Ela diz que começou a estudar 3D e fala que fica meio confusa de por onde começar. Ela quer saber o que ela precisa para ser uma boa modeladora 3D. Primeiro, para ser uma boa modeladora 3D ou para ser um bom qualquer coisa, você precisa de esforço e de dedicação. Você precisa sentar a bunda e praticar muito. Mas assim, como eu posso te ajudar, Shuri? Eu posso te ajudar falando assim, existem duas áreas específicas da modelagem que você pode, que são de conhecimentos distintos. Primeiro, a modelagem hard to face, sabe? Que são a modelagem de prédios, de naves, de objetos, sabe? De ambientes e tem a modelagem orgânica, que daí está mais ligado a personagens e criaturas. Na modelagem hard to face, você tem uma questão muito técnica, tá? Que é em relação na hard to face e na orgânica. Você tem dois elementos nas duas, que é a topologia, sabe? O fluxo de malha, que é o processo mais técnico da modelagem. Já na modelagem orgânica, você também tem uma questão que, se você também desenvolve na modelagem inorgânica ou hard to face, que é a questão da observação, que eu acho que essa é a habilidade mais importante que você tem que ter como modeladora. Porque a gente sempre, quando modela, a gente modela algo. Algo que você pode ver. E para traduzir esse algo que você vai ver, você precisa ter uma boa observação. Observação de proporção de como são as relações do objeto. Por exemplo, que distância eu tenho dessa ponta do olho até essa ponta, tá? Que ângulo eu tenho na face, sabe? Qual é o tamanho da minha boca? São coisas que você mede através da observação. Como você desenvolve isso? Esculpindo. Então, o que eu recomendaria, por exemplo, como plano de estudo para você, Jori? Vamos começar com o básico. Vamos começar com, por exemplo, ZBrush e Maya. No ZBrush, você vai lá, vai pegar, vai entrar no canal da Escola Revolution e vai ver, por exemplo, um vídeo do Giovanni ou do André mostrando para você como é o processo de modelagem, como você usa a Dynamast, quais são as ferramentas possíveis, sabe? E tentar fazer o mínimo, e tentar fazer o modelo mais complexo com o mínimo de ferramentas possíveis. Eu acho que esse é o segredo, sabe? Porque às vezes no começo, a gente tem muito aquela pretensão de entender todo o software. Mas eu acho que a ideia mais legal é de você tentar fazer o máximo com o mínimo. E a partir de que você consegue isso, você começa a expandir o seu conhecimento de software. O mais importante é o conhecimento artístico. Essa observação que eu disse para você, esse gosto artístico que você tiver, esses são os conceitos de design. Então, assim, treina muito a observação. Eu acho que, de começo, essa é a habilidade mais importante. Para você terminar um busto, você não precisa saber todos os menus do ZBrush. Você precisa saber usar alguns brushes, precisa saber usar o Dynamast, precisa saber fazer máscaras e precisa saber um pouquinho de polygroups. Com isso, você já consegue modelar muita coisa. No Maya, a mesma coisa. Para você modelar uma par de coisa, você precisa saber mexer com primitivas, sustentar e redirecionar a malha. A gente fica muito mais tempo se desafiando, pegando conceitos de outros artistas e ir lá e tentando replicar no 3D. E modelar, sabe? Modelar coisas de outras pessoas com referência, tá? Sempre use referência. Eu acho que é essa a dica que eu poderia dar para você. E é isso aí. A gente vai ficar muito orgulhoso dos seus trabalhos. Manda ver, conta com a gente por que precisar. E se vocês quiserem que a gente responda as suas perguntas, mandem nos comentários do nosso vídeo aqui, com a hashtag MinhaJuda, e a pergunta de vocês. Se vocês curtiram esse vídeo, por favor, deixe o like aqui, ative o sininho, segue a nossa página, acessa o revolucional.com.br. E muito obrigado pelo retorno que vocês têm dado para a gente pelo MinhaJuda.